O que é o Vasco? Eu tô com medo, ele falava, né? Eu falei, não, a gente vai conseguir, a gente não vai cair não, né? E aí veio o gol do Grêmio, né? Logo no comecinho do jogo. Eu nunca imaginava, né? Que pudesse acontecer. Quando já tinha uns 44, 45, aí eu olhei pro amigo meu, né? Falei, enfim, ele já tava chorando. Aí eu não aguentei, daí eu comecei a chorar, chorava, chorava. Aí eu falei, falei... Caiu. Mas aí a torcida começou a cantar, né? Eu nunca vou te abandonar, porque... Eu sou o Corinthians! Aí veio meu pai, me abraçou, eu falei, calma, calma, a Série B a gente vai em todos os jogos. É o ano que o Corinthians ia precisar de mim, né? Todos os jogos, aí eu larguei todos os compromissos, sempre pra não perder nenhum jogo. No último jogo, o Rui sumiu, eu falei, não preciso ir. Fui no jogo que caiu, falei, não vou no jogo que subiu. Assim, o Elias, ele partiu do meio campo, e aí ele jogou pro Herreira. Rolou pra Herreira, partiu pro gol, trocou pro zagueiro, voltou, é pra Herreira. Deu um quadro e bateu pro gol na trave. Rolou, levantou... Rolou, levantou...